Ainda sobre a educação, o ensino técnico é a aposta do governo para preparar os jovens para o mercado de trabalho. Foram autorizados 515 novos cursos pelo Ministério da Educação. A meta é aumentar em 80% as matrículas em cursos de qualificação profissional até 2023. São oportunidades nas áreas de enfermagem, contabilidade, recursos humanos, marketing, administração e muitos outros cursos que poderão ser feitos presencialmente ou à distância. Só neste ano foram autorizados 722 cursos técnicos em instituições privadas de ensino superior. Essa ampliação faz parte do programa Novos Caminhos, que tem como meta aumentar em 80% o número de matrículas em cursos de qualificação profissional ou 3,4 milhões de pessoas até 2023. Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, é hora de abrir oportunidades para os técnicos. Eu creio que é essa a grande demanda que o Brasil, agora num outro momento, logo após tudo isso que estamos passando, nós vamos precisar. Está na hora de estarmos abrindo oportunidade para os técnicos também. Dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2019 mostram que houve aumento no número de matrículas entre 2018 e 2019 de 7,6%. O levantamento mostra também que a rede privada concentra mais de 41% das matrículas da educação profissional, cerca de 38% na rede estadual e 18,7% na rede federal. Escolhi esse curso porque ele é muito importante para a minha cidade, já que Cristalina é um grande destaque no PIB Agrícola Nacional. E eu me identifico muito com essa área. Já a Brenda, a cursa informática e também está de olho nas profissões do futuro. Eu termino o curso agora em dezembro e pretendo ingressar no mercado de trabalho já em janeiro do ano que vem.